Andava meio estranho Se era feliz Eu achava que faria uma canção e a melodia eu não sei Andava assim eu não sei Se era feliz Eu achava que faria aquilo que não sei Que amaria eu não sei Fazer desenhos com giz Eu achava que faria uma canção e sei Eu me senti e eu não sei Um americano em Paris Eu achava que tamanho tinha ver Poesia eu não sei Mas toda a vida eu deixei A vida entrar no nariz Eu me mandei pra Curitiba Como eu gosto dessa vida eu não sei Mas a paixão que eu falei Me lembra o anis Fiz drops de hortelã da bala que eu te dei Para atirar no porém Da frase que eu nunca fiz Fiz drops de hortelã da bala que eu te dei Para atirar no porém Da frase que eu nunca fiz Eu fiz drops de hortelã da bala que eu te dei Para atirar no porém Da frase que eu nunca fiz Eu fiz drops de hortelã da bala que eu te dei Para atirar no porém Para atirar no porém Da frase que eu nunca fiz Andava neste trânsito sem saber o que fazia Eu não sei Andava assim, eu não sei Se era feliz Eu achava que faria uma canção e a melodia E eu não sei Andava assim, eu não sei Andava assim, eu não sei Andava assim, eu não sei E eu não sei se era feliz Mas fiz drops de hortelã da bala que eu te dei Para atirar no porém Da frase que eu nunca fiz Yeah!